A pistola pulverizadora elétrica portátil da marca Umpel, ela atende a toda a linha de trabalhos hobby e semi-profissionais. Com um bico em metal com diâmetro menor que o usual de 0,8 mm é ideal para pinturas em geral, tendo um jato mais fino e preciso, formando um leque mais pulverizado e facilitando a execução de trabalhos menores e que exigem maior precisão e economia de tinta. A pistola pulverizadora elétrica portátil completa o sistema de pulverização fina de pintura, seu sistema de pulverização garante pouca sujeira no trabalho, a alta potência do equipamento garante a maior transferência de tinta para o objeto, não sobrando muita tinta em suspensão, facilita o trabalho de pintura de maneira rápida e com acabamento impecável. Música